E o Palmeiras teve a estreia do lateral direito, Agustin Giai, o argentino que estreou na partida contra o Vitória. Veja os principais lances do jogador durante a partida. Vários importantes jogadores do Palmeiras no banco de reservas, destaque também para o Felipe Anderson. Vitor Reis, ajeita lá do lado direito, aí o jovem Giai, se apresenta Richard Rios. Giai, precisa trabalhar com um pouco mais de pressa. Cruzamento feito pelo Giai, segunda atrapalha, estava matematicamente rebaixado. O jogo terminou 3 a 2 no Allianz Parque. Olha o contra-ataque do Vitória com o Lucas Esteves. Tenta acelerar a reposição, Giai. Tocou no corredor, Estevão. Palmeiras ia ficando com uma bola, com um avançamento. Que bola para o Osvaldo! Ele no mano a mano é perigoso. Para dentro da marcação do Giai, insistiu Osvaldo. Ela volta com o time do Palmeiras, cabeçada para o lado do Giai. Devolveu o Rony, Giai não passa pela marcação do Lucas Esteves. Que raça do Rony, cruzamento do Giai. Com exclusividade, você vai acompanhar no Sport TV. Oitavas de final, jogou o brasileirão entre os 3 melhores colocados. Estevão. Passa o Giai, lançamento de primeiro. Confirmação do cartão amarelo para Gabriel Menino. Agostinho Giai. Este é Richard Rios. Deu uma puxada, devolveu no Giai. Ele traz por dentro, acelerou. A abertura é boa. Osvaldo cortou para dentro, abriu espaço. A risomba era tarde demais. 37 anos, muita experiência. Mostra ao vivo para você, narração da Isabelle Moraes. Giai, cortou para o lado... 2026, veio do Cruzeiro. Portanto, Machado em ação. Muito talento. Agostinho Giai. Olhou para dentro da área, meteu o levantamento. Ele busca... Vence por 1 a 0, gol do Osvaldo. Zé Hugo. Dentro da área, Flaco Lopes e Rony. Chega por trás também o Vanderlan. Palmeiras trabalha com o Giai. Dudu devolveu no Giai. Enfrentaram 17 vezes em São Paulo, com 12 vitórias palmeirenses. Até porque o Juventude vive um ótimo momento. Vem Agostinho Giai. As alterações do Vitória confirmadas. Vitor Reis. Abertura feita com Giai. O estreante da noite. Vem para a tabela com ele, o Dudu. Giai tem espaço para tentar caprichar. Se segurando com o time. Giai bateu de longe. Você ligado, acompanhando com a gente. Acredita o torcedor do Palmeiras. Lá vem o Palmeiras rondando a entrada da área. Giai, cruzamento, segunda trave.